Vou voltar um pouquinho, por que eu saí da propaganda e depois vou chegar nesse projeto que eu estou fazendo hoje. Eu saí em 2015, mas era um processo que já estava vindo há algum tempo, que eu tomei a decisão que eu ia chegar com 50 anos e eu ia não me reinventar, porque eu acho que essa reinventar é uma palavra meio autologiosa, eu quero me reinventar, eu quero apenas fazer outra coisa, eu quero fazer outra coisa, eu quero mudar um pouco o papel de parede, sair daquela... É, porque aquela pressão... A pressão não me incomodava, me incomodava a repetição, me incomodava os processos serem muito repetitivos e eu ter chegado à conclusão que eu já tinha feito tudo o que eu podia fazer e tudo o que eu fizesse era uma repetição. De uma forma brilhante, né? É, isso que digam as futuras gerações, mas de qualquer maneira a repetição de coisas, eu já tinha feito um monte de coisa legal, tudo o que eu fizesse era uma repetição do que já foi feito e aquilo de certa maneira me causou um desconforto. Eu falei assim, será que tem vida depois da publicidade? Será que tem vida em outros caminhos? Quais são as minhas paixões? Minha paixão sempre foi criar. Arte, né? Arte, desenhar. E eu vivia disso, porque eu fazia isso em grande escala. Mas será que eu consigo fazer isso em pequena escala? Para mim mesmo. Então, o meu processo criativo, ele não acabou, ele continua. Porque eu continuo pintando, continuo fazendo, fazendo postos, fazendo um monte de coisa. Mas eu queria mudar. E eu queria sair, para você sair desse mercado maluco da propaganda, principalmente em São Paulo, eu achava que era necessário sair do país. Senão não é que vai te caçar lá de qualquer maneira. Não, é como assim, você é piloto de Fórmula 1. Está todo dia ali, estressante, ali, correndo, entrando no boxe, naquele momento. De repente, você sai da Fórmula 1 e fica ali sentado no... Não faz sentido, né? Ele fica sentado ali na arquibancada, olhando aquilo tudo, assim, putz, a sensação que vai dar é de depressão. Nossa, como é que eu larguei isso aqui tudo, fica olhando. Então, você tem que sair do autódromo, você tem que ir para a praia. Saí do filme, né? Saí do filme, fui para a praia. E como a gente estava indo algumas vezes para o Havaí... A gente foi antes disso, Havaí. A gente foi antes para o Havaí. A gente surfou juntos lá antes. Eu alugava uma casa, aluguei dois ou três anos seguidos. Aí, quando eu... Eu me lembro que eu voltei do Havaí, com essas viagens, ficava lá um mês, um mês e pouco. Cheguei em São Paulo, aquela marginal lotada, chuva para tudo cantelado. Cheguei na agência, os clientes, a Volkswagen me ligando. Cara, não, deu problema nessa campanha, vamos não sei o quê, chovendo. Tudo alagado. Me deu uma deprê. É, a palavra não é deprê. É, me deu... É, não. Não, eu dei uma deprê. Mas eu falei assim, nossa, isso que eu estou fazendo com a minha vida, meu Deus do céu. Você sai daquele paraíso ali, sai de dentro da água. Tem coisas mais interessantes. Tem coisas também tão interessantes quanto e tão diversas, muito mais divertidas, diversas do que aquilo que eu estava fazendo, era a repetição. Aí, eu entrei... Me lembro que eu entrei no computador assim, terrenos no Havaí. Ih, caraca, o negócio está ficando bom, não é? Terrenos no Havaí. E aquela época, 2009, teve aquela crise enorme nos Estados Unidos. Os preços despencaram. E o dólar despencou. O real subiu, o dólar despencou e os preços... Aí, eu olhei lá. Opa! Isso aqui está melhor do que... Mais barato do que um terreno em Marisias. Porque esse... Está ficando bom, né? Está ficando bom. Aí, eu liguei para um amigo meu, um advogado, e falei assim, Marcelo, Ricardo, como é que eu faço para comprar uma coisa fora? Não, você tem que pegar um advogado, não sei o quê. Ele falou assim, eu conheço um grupo de advogados, vou ligar. No dia seguinte, tinha um advogado no Havaí, uma advogada maravilhosa. Aí, eu fiz um call com ela. Ela, eu tenho uma amiga minha que trabalha... Aí, começa aquela coisa do network, né? É o chain, né? É uma reação em cadeia. E todo mundo quer te servir, né? Também tem essa, né? Tudo bem, mas eu vou indo, né? A porta vai abrindo, eu vou vendo, eu vou explorando. Eu conheço uma pessoa que vende terrenos no North Shore e tudo. Aí, a gente fez uma call com ela. Ela falou dos preços. Eu falei, oh, oh. Looking good. Looking good. Aí, eu acabei comprando um terreno ali, perto de Véus e Lendes, ali. Você conhece, lá em casa. E chamei... Aí, já tinha um outro que... Peguei três arquitetos, comecei a pesquisar, liguei para os caras, não sei o quê. Pegou daqui ou pegou de lá? Peguei de lá. Que aí, os caras já conhecem as leis. Ah, não. As leis de construção no Havaí são super restritas. É. Então, você pegar um arquiteto daqui, até ele aprender isso, são seis meses. Não, ele já fez um monte de erro. Não, ele já fez seis meses, vai errar um monte de esses erros, quem paga é o cliente, né? Então, não fazia sentido. Aí, eu fui para o Havaí. Quando eu achei o terreno, eu disse, vem aqui comprar. Aí, eu peguei um avião correndo, fui em abril. Passei no Horácio, peguei uma Dick Bril, pequenininha, novinha, fui surfar Rock Point logo. Que maravilha, né? Não, Rock Point, quatro pés, assim, lisinho, perfeito. Abril, né? Abril, né? Abril, época boa. Uma época boa, vazio, assim. Aí, fiquei lá no Culima e fui lá para a cidade, para o Nulu, assim, aí ver contrato, não sei o quê. Fechei o terreno, visitei os dois arquitetos, fechei com um e começou a construir. E aí, a saída, você sai dessa confusão de São Paulo, vai para o Havaí. E aí, você fala, vamos fazer um sabático no Havaí, na família. E aquilo aí seria um tremendo investimento, porque você construiu aquela casa, aquele preço, com o dólar tão baixo, o real tão alto. Não, e também, além disso, teve uma valorização muito grande, né? Teve enorme, independente do... Quando os Estados Unidos retomou o crescimento, já valorizou. Depois teve a pandemia, aí valorizou mais ainda. Então, foi um investimento perfeito. E também, eu tenho amigos havaianos que eu moro lá e eu sei que os próprios havaianos ficam tristes que subiu tanto o preço do terreno, que os havaianos não conseguem mais a adquirir um terreno. Ficou inviável, entendeu? Ficou inviável. O Havaí está sofrendo um processo de gentrificação, que eles chamam, né? E eu sou, talvez eu seja um dos agentes disso. Mas ficou muito caro, cara. Ficou muito caro. Então, está mudando a dinâmica do Havaí. Eu não sei se é para melhor. Poucos terrenos, poucas oportunidades. A ilha é fechada, é pequena. Nós temos um amigo lá, o Ernesto Simões, que é a figuraça, que foi para a gente. A gente foi no casamento dele, né? A gente foi no casamento dele. Alô, Ernesto. Alô, Ernesto. E ele está fazendo um trabalho muito legal. Ele está fazendo real estate, que é imobiliário, construindo casa. Ele sabe fazer as coisas bem feitas. Mas ele tem um trabalho social bem consciente de ajudar os havaianos a comprar terrenos, como financiar e comprar. Então, ele está fazendo o que eles chamam de affordable housing, né? Que ele está fazendo um trabalho muito bacana. Pô, que legal. Então, parabéns para o Ernesto.